Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai estar tranquilo na praia quando de repente o seu filho vai dar a ideia de querer virar salva-vidas. Então, eles vão fazer vários desafios propostos pela Mulher-Aranha pra que eles possam, talvez, passar pela prova e se transformar em Super Master Blaster Salva-Vidas. E no final, eles vão ser a família Aranha de Salva-Vidas Master da Praia. Tamo junto, bora pro vídeo ver essa história se desenrolando. Tchau! Ai, ai, como tá legal a minha vida aqui na praia. Quer saber? A minha namorada, Mulher-Aranha, trabalhando como salva-vidas e eu fico aqui o dia inteiro deitando, pegando o sol e curtindo a praia. Yes! Vida perfeita dos sonhos! E o melhor de tudo, eu sou um Homem-Aranha, mas os Vingadores já acabaram com o crime de toda a cidade. Então, eu tô super seguro e eu só tenho que cuidar do meu... Filho? Papai! Calma, filho! Por que que você tá chorando? Calma, calma, neném! Calma, neném! O que que tá acontecendo? Porque a minha vida é uma desgraça! Ah, isso você também faz muito drama, hein, bebê-aranha! O que que tá acontecendo? É, papai! Deixa eu mostrar pro senhor o que que aconteceu! Você é um besteira na escola! Não, por aqui! Vem cá, vem cá, vai se sujar um pouco! Olha a minha bicicleta, tá estragando! Olha aí! Ah, bebê-aranha, você estragou essa nova bike da Calói que eu te dei! Papai, essa magueira é ruim! Ah, garoto, você tá desmerecendo o presente que o papai te deu! Pronto, vem cá! Você tá me desmerecendo o presente que o papai te deu, hein! Olha lá, papai, que tem lá o salva-vidas igual a mamãe! É, a mamãe tá trabalhando lá! Deve tá fazendo análise de onda, alguma coisa assim! Ih, papai, não sei se eles que não estão fazendo uma análise dela, não, viu? O quê? Você acha que vai querer namorar ela? Eu nunca deixaria aqueles mamães de salva-vidas namorarem a minha esposa! Acaba com a boca, bebê! Ai! Não sei bater não, papai, tá bom! Eu tive uma ideia pra gente poder reatar a nossa amizade porque o senhor estragou minha bicicleta! Hum, deixa eu pensar... Qual é a ideia? O que você propõe? Na verdade, não fui eu que estraguei sua bicicleta! Foi sim! Eu falei ter falhado! Tá, tá, o que você quer fazer então? Fala pra mim que eu já tô no teto! Eu quero que a gente se torne salva-vidas igual a mamãe! Já que eu já sou o Homem-Aranha, que é a sua profissão! Agora eu quero ser a profissão da mamãe! Droga! Droga! Olha só, eu odeio ser salva-vidas! Eu nem sei nadar, bebê! Ah, papai, a gente pode aprender, ué! O senhor não aprendeu a rodar teia! Eu acho que o senhor vai ter que ser mordido por um peixe e espada pra poder aprender a nadar! Ah, volta aqui, bebê! Seu maldito, você tem que tomar a educação! É, galera, parece que o caldo engrossou pra família do Homem-Aranha! O seu filho agora tá querendo se tornar salva-vidas junto com a sua mãe! E isso vai ser muito divertido porque eles devem ter que passar por várias etapas! Então bora assistir o vídeo até o final, já vai deixando o seu joinha no canal Brick Games, se inscreve no canal também porque tem três aventuras super divertidas todos os dias pra vocês aproveitarem demais! Então agora bora ver o que a Família Aranha vai fazer hoje! Tá, e filho... Não bate não arrombado! Ai, papai, eu tô surfando! Tá surfando em cima do... Eu acho que não pode... Desce daí, desce, desce agora! Vai, desce! O que que tá bom, tá bom? Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, filho, você caiu! Tá! Tô caindo, pai! Ai, papai! Oi, amor! Oi, Jorge! Oi, Jorge! Tudo bem, meu amor? Como é que você tá, princesa? Você tá... Nego D! Ó o Nego D, pai! Ó o Nego D! Oi, amor! Como é que você tá fazendo análise de onda aí? Como é que tá, amor? Análise? Com certeza! Eu tô falando aqui com o Nego D e o Zé Barbudo e a gente tá vendo se a onda vai afundar ou não! A onda vai afundar! Uau, que análise profunda! Tá! Olha só, o Gwen, eu e o bebê, a gente tava querendo trabalhar com você como salva-vidas! O que que você acha? É, meu mãe! A gente quer brincar com a senhora! Garoto, olha cá! Você acha que o trabalho é uma brincadeira? Não é! Mas ó, falando aqui com o Nego D, a gente tava precisando contratar duas pessoas novas! Talvez possam ser vocês! Aí, filha, a gente tem uma chance! Nego D, o que que você acha disso tudo? Eu acho que vocês não levam jeito pra coisa! Tô mexendo no meu celular jogando um Candy Crush! Não enche meu saco! Aquela ponta, irmão! Para de engançar mesmo e vai trabalhar! Aí, Nego D, nunca achei engraçado nesse Nego D! Eu também não! Vai, vai! Bate nesse Otário aqui também! Esse é o Jajão! Vocês acabaram com os meus amigos! Não encheu do meu filho, não! Não, desculpa! Não! Ai, que porra, Zalinha! Não bate no meu filho, não! Não bate no meu filho, não! Eu sou machista! Toma! Toma! Toma, meu filho! Toma! Pronto! A senhora precisa de dois novos trabalhadores! É verdade, a senhora precisa de mais nós, dois bombeiros! Agora vocês podem fazer dois testes! Vocês têm que pegar esses dois carros e chegarem o mais rápido no fim da praia para ver se vocês são bons em pilotos de fuga ou não! Então vamos, filhos! Vamos começar a nossa disputa! Caramba, isso vai incrível! Peraí, papai! Antes disso, eu falo! Eu salvo a vida de merda! Que isso, meu filho, melhor! Tá, amor! Você conta aí de um, dois, três e quando puder, avise, hein! Tudo bem, meu amor! Um, dois, três! Tem cinco minutos! Vai, filhão! Uhul! Ah, depois eu saio de ser empilhada, cara! Carro ruim! Ah, uou! Cuidado, filho! Olha, papai, cuidado! Cuidado! Meu Deus! Tem que salvar vidas, não acabar, viu? Não pode acupelar ninguém, filho! Cuidado! Ai, meu Deus do céu! Cuidado, filho! Uou, o senhor tá bom na boleia, hein! Sempre! Uou! Uou, tia! Não! Cuidado a frente, gorda! Nossa senhora, eu quase que atropelo! Uou! Nossa! Olha, o chapéu ridículo! Ih-ha! Filho! Uou! Uou! Cheguei, filho! Chegamos, papai! Será que deu tempo? Eu acho que deu! Vamos voltar lá pra mamãe pra gente ver! Corrida de volta! Olha aqui, eu vou voltar pela orla! Pela orla! Pela orla! Pela orla! Tudo bem! Então, ainda aí! Vamos aí! Que tal, papai! Pô, filho, que disputa incrível! Eu tô achando muito divertido! Diz o quê? Divertido! Ai, entendi! Ai, ai! Vamos lá, então, filho! Não, pela orla! Pela orla do funcionário! Vamos lá! Aqui, ó! Não pode dizer que eu ia deixar o meu guarda só, filho! Pai! Quase que o senhor foi pra onda, hein! Eu vou... Dá licença, tia! Ai, desculpa! Uh-ha! Pai, a mãe falou que a gente tinha cinco minutos! Cinco? Nossa, já passou quatro e meia! A gente vai ter que cortar carinha! A gente vai ter que cortar carinha! Já passou quatro e meia, a gente vai ter que cortar caminho! Vai! Vai, filho! Caceta! Ai, meu Deus! Uhul! Ai, caceta! Cinco minutos! Vai, caceta! Chegamos, filho! Chegamos, deu certo! De certa forma, meu carro explodiu! Meu também, mas deu certo! Amor, conseguimos! Nós conseguimos, mamãe! Cadê vocês? E aí, qual pode ser o próximo desafio? Ai, vocês foram muito bons! Agora vocês têm que pegar um jet ski e nadar até o iate e voltar em um minuto pra ver se vocês são super rapidinho! Vai, vai! Corre, filho! Vai, corre, corre! Ai, tá lendo! Corre, papai! Vai, filho! Vai, filho! A gente tem que ser rápido, porque o jet ski é muito longe da orla! Pronto, vamos lá! Filho, você tem super velocidade e você tá muito desanimado, filho! Grita aí! Ah, pronto! Acabei com essa lambisgoia! Vai, filho! Vai, cara, firme, na praia! Vai, filho! Eu vou bater! Vai lá! Nossa, você vai ser incrível! Vai, 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 vai! O meu é vermelho! O meu é preto! Vai, 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 filho! Uhul! Vamos lá! Ah, papai, um minuto, um minuto, um minuto! Caraca! Temos um minuto! Até o iate, até o iate! Uhul! Passamos comigo a dele, papai! Vai, tô chegando no iate, filho! Tô chegando no iate! Uhul! Cheguei, cheguei, cheguei no iate! Legal, legal, legal! Aqui! Agora é só a gente voltar, filho! Só voltar! Não! Tá me caindo! Salva minha vida! Salva minha vida! Eu vou salvar a vida do meu filho! Aí, tá! A púrgula se marcar muito tubarão tigre! Sabe aqui, sabe, filho! Sabe, filho! Vou te salvar! Pega a corda! Pega a corda! Eu quero ver tudo isso! Eu vou subir! Pronto, papai! Agora me leva lá! Vamos pra mamãe! Uhul! Papai! Você é o melhor salva-vidas que eu já tive! É! Vamos pra mamãe! Lifeguard! Cuidado, as parafitas! Boa, filho! Tão me chegando, filho! Uou! Tá me lembrando o vídeo do Scorpion, papai! Uou! Filho, tamo chegando! O Prêmio é Henrique! Ah, vamos lá! É Brian, é Brian! Chegamos! É Brian! Amor, amor! Vem, certo! E o Negody trouxe outro! Eu trouxe o Terry Crews! Esse emprego é meu e do meu filho! Ai, amor! Para de bater no Terry! Terry Crews! Pronto, amor! Eu e o bebê agora viramos salva-vidas! Uhul! Eu não posso arrumar dois empregados que vocês já acabam com a raça dele, né? Ai, minha preenchida caiu! Adorei! Galera, que aventura escorpionária! Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo do Scorpion! Se vocês curtiram, vai deixando seu joinha! Se inscreve no canal Brick Games e Scorpion Gamer! Tamo junto! Até a próxima e tchau!